E aí apareceu um cara, ficou meio tocado com a situação né, a gente ali, ele meio que ouviu a conversa né, daí a frentista escutou ele conversando com a gente, veio até nós e falou, ah, eu tenho uma casinha pra alugar lá e tá vazia, então hoje a noite vocês vão ficar lá. Bom dia cicloventureiros, estamos deixando a casa da querida Rosane, e agora a gente vai retornar pro posto, são 6h15, a gente vai carregar mais um vídeo, antes ainda de encontrar a galerinha que tá fazendo também a aventura de bicicleta, possivelmente pedalaremos com eles, vamos lá. Então ontem a gente dormiu meia noite, hoje acordeu nos 5h30 pra poder carregar o vídeo, vamos lá. Cicloventureiros, estamos aqui hoje com a Rita Lee e a Kawane, e ontem elas estavam aqui, conversaram bastante com a gente né, e aí o que vocês vão fazer agora? indo pra escola, jogando campeonato. A gente não tá pra ganhar né, a gente tá mais pra se divertir. Mas é isso que... Se a gente perder ou ganhar, a gente vai sair infeliz. Quer deixar uma mensagem aqui? Que vocês façam uma boa viagem. Muito obrigado, é só isso que a gente precisa, a gente tá ali brigadão mesmo. Primeiro né, pra vocês que estão vendo as bikes bem mais magra do que costumam estar. Mas hoje o grupo pernas e aço vai receber novos integrantes, estaremos em acho que uns 8, 9, nem sei quantos. Mas é brincadeira. São um grupo de Curitiba que fazem cicloviagem, eles fecham o ônibus, pegam pessoas interessadas e vão pra um destino legal. Então, por consequência, como nós dissemos ontem, a gente encontrou esse grupo. E hoje nós vamos seguir com eles, pra... qual que é a comunidade? Descociclo. Vamos seguir com eles uns 40km mais ou menos. Então pra gente vai ser interessante que é uma dinâmica que a gente não tá acostumado a andar com mais pessoas assim no grupo. E ainda eles fizeram o favor de carregar todas as nossas bagagens pra gente ir livre e leve junto com eles. E agora eu tô trocando o elástico da minha bicicleta que ela já tá bem frouxa, né? Esse elástico eu uso pra amarrar a bagagem. Qual que é o preço dele? Nada, né? Porque é uma câmera que tava velha, então a gente reutilizou. É uma borracha que sustenta bem, ela estica. Nossa! Quer dizer, ela nunca dá problema, né? Nunca, nunca. A não ser quando enrola na roda. Isso acontece. Quais são os aventureiros? O que a gente andou observando aqui são uns 80km ainda até Bom Jardim da Serra. A gente tava achando que era 60km, então tem mais 20km. Tem chuva? Chuva... Mas é pouca. É até domingo assim. Não é pouca não. A gente tá com a galera aqui, que é uma região muito linda, então foi uma pena pro pessoal vir de longe e às vezes não pegar aquele solzinho que embeleza toda essa paisagem. Mas claro, né? Esse clima com neblina e tudo mais tem seus encantos, com certeza. tá. Música Música Sem palavras para esse lugar São José dos Ausentes Escondendo maravilhas aí Música Está nem aí para mim Galera, agora a gente está indo ver o desnível aqui dos rios Então são dois rios que correm em paralelo Para o mesmo sentido Com uma diferença de aproximadamente 30 metros Outra aventura que a gente não contava mais Essa aqui vai ser interessante Tem que atravessar o rio se a gente for E aí galera, da vecinha do rio Rio de Silveira Nunca vi isso na minha vida Olha, mas que magnífico Que coisa louca Aqui embaixo tem um rio Ó, esse está baixo, esse está em cima São dois rios diferentes Eles correm em paralelo Estão indo para o mesmo lado Nessa direção Cara, esse aqui entrou para a lista das coisas únicas Que a gente já viu Música 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 Bom galerinha, a gente retornou do pedal de hoje Foram aproximadamente 50 quilômetros Foi bem bacana A gente hoje estava sem bagagem Então rendeu bastante Nossa A galerinha bem animada Teve bastante conversa E bastante lugares maravilhosos Nesse interiorzão aqui Do São José dos Ausentes Lugar magnífico Vale muito a pena visitar E aí eu não esperava achar tanta coisa bonita Não esperava Até a gente ia ser só uma passagem por aqui A gente estava com um pouco de ansiedade já para chegar na Rio do Rastro Mas com essa interação aí com a galera que veio pedalando também A gente pôde conhecer essas maravilhas aqui da cachoeira do Cachoeirão Cachoeirão dos Rodrigues E o desnível dos rios E a gente agradece ao Bike Ativa Que é a galera lá de Curitiba que veio até aqui para pedalar E eles que foram aí os guias das trilhas e tudo mais Nossa Vale a pena conhecer o projeto deles O trabalho bem legal Está aí o amigo Olha que bacana o micro-ônibus deles Todo preparado para conduzir a galera aí nas trilhas E aqui também tivemos aí uma bacana recepção aí do pessoal do Alto da Serra Que é restaurante, merceria, mas eles também tem uma pousada aqui do lado E eles foram muito gentis A gente vai passando aqui na Serra, passar por São José dos Ausentes Passa aqui, conhece, Maurício é muito gente boa E esse lugar é maravilhoso Maravilhoso Parece um guacozão Já falou alguma coisa hoje? Bom dia, Escola Aventureira Estamos aqui agora Comendo o nosso mingau Iniciamos o dia aqui No distrito de Silveira Silveira E hoje é um mingau diferente, especial aqui Nós ganhamos um chocolate Da nossa querida Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Rosane Da nossa querida Rosane E hoje está muito especial Galera, estamos saindo aqui de Silveira E essa placa aqui Diz muita coisa, né? É a maior riqueza que nós temos Então há necessidade de a gente cuidar, né? Evitar a gente ver lixo E olha essa paisagem E eu estou lembrando aqui Que essa paisagem lembra... Lembra o que? O vale encantado dos dinossauros O Littlefoot O Littlefoot era o dinossaurinho Eles acham que, olha, quiseram filmar isso aqui, né? Só que paisagem Olha galera, pareceu um frio e uma debilina agora que... Manoimau chega e enxerga a estrada O vento forte E por muitas vezes está sendo contra Acaba ficando tudo mais divertido, né? Agora provavelmente vai ser um trecho Vai exigir da nossa persistência A não ser que o caminho nos surpreenda novamente Pra gente chegar em Bom Jardim Que é encostado da serra do Rio do Rastro Aí aqui Fica de novo aquelas reflexões Da nossa saída ao Chui Persistência Paciência E enfrentar esse caminho Reflexões boas surgem Cara, não enxerga nada, mano A gente não sabe onde está, né? Então horas você está numa rampinha Parece que vai descer lá embaixo Não, daí Já começa uma subida E a hora que a subida parece que está acabando Tem muito mais subida Aventura Olha a neva que está Isso porque agora deve ser uma hora da tarde A gente está aqui Aparentemente parece ser uma vila E são ainda quatro e meia da tarde Não está numa condição legal Acaba desanimando esse clima Muita umidade, frio, vento E a gente não enxerga nada E se a gente deixar para mais tarde Possivelmente a gente acabe ficando na mão E ficando à margem da estrada Olha, o Gustavo deu um sinal Um grito lá embaixo Pode ser que haja uma vila por lá Vou descer Nossa, um cafezinho Pecável, gente Foi gratidão mesmo Pessoal, tudo de bom sempre Igualmente, boa viagem com vocês, tá? A gente foi indo para o Paraná, São Paulo Olha, dá uma lula Quase um trator Seu Antônio, queridão Família ali A gente fez a parada agora Só perguntar a informação E já nos acolheram maravilhosamente Queridos, gratidão mesmo Gratidão mesmo E chegamos aqui à vila da Várzea Dizem que tem uma vendinha E já fica bem na divisa aqui com Santa Catarina Então vamos comprar alguma coisinha Cozinhar São quase 5 horas da tarde Fazer o nosso almoço E achar algum lugar para passar a noite O Gustavo conversou ali com Pessoal da vendinha, da mercearia E eles indicaram aqui a comunidade Galera A fonte é gigante, né? Gigante Aí a gente foi ali no vizinho Vizinho já acho que eu tô morando aqui Mas eles fizeram uma sacola de coisas que eles tinham lá e não estavam... Não sei, né? Deram pra gente Nossa, agora é maravilhoso O universo nos dando condições aí de seguir em frente Gratidão Aí apareceu um homem hoje à tarde e falou Nossa, se precisarem de mais lenha tem ali Ele já me mostrou, tem um monte de cepa Ele falou, pode queimar tudo E com esse lar aqui... Olha só, aqui em cima não dá pra ver Amanhã a gente vai mostrar certinho Tem uma lona A gente fez um barraco com umas ripas que tem E ainda, essas luzes aqui são as luzes dentro da churrasqueira Mas ficou tipo uma casinha assim Tem até uma janelinha ali que ficou Nossa Uma saída de ar E amanhã vai ficar mais claro Casa com lareira Dá uma volta, é a bicicleta Ciclo viajando sem roteiro ou data para parar Estamos vivendo esse novo projeto Em busca de alternativas que entendam a terra Viver em comunidade e conhecer o próprio ser